Tem uma princesa linda por aí? Olá, minhas princesas e príncipes, que eu amo tanto! Tudo bom com vocês, meus amores? O vídeo de hoje é um vídeo de truques, mas é o tipo de truque que eu nunca trouxe aqui no canal, que são truques de unhas, gente. E como vocês perceberam, eu já tirei as minhas fustiças, né? Fazem estiletos maravilhosos, gente, saudade. Se tu não sabe pintar a unha direito, miga, se tu não sabe fazer uma nail artzinha, hoje tu vai aprender. Gente, hoje tem muito truque legal pra mostrar pra vocês. Dá like antes do vídeo, clica aqui embaixo pra juju, tá bom? Parceira com a parceira, na verdade, dá like em todos os vídeos, né? Principalmente antes. Se inscreve no canal também, meus amores, pra você não perder nenhum vídeo. E se você ainda não me conhecia, prazer, meu nome é Juliana Mota e aqui tem vários vídeos legais, gente. Se inscreve aí que vocês não vão se arrepender, ok? E é isso, meus amores. Vamos para o blá 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 e vamos pras dicas. Sabe aquelas unhas de degradê maravilhosas do Tumblr que a gente sempre tenta fazer com esponja e fica meio cagado? Uma coisa que pode te ajudar a você fazer esse degradê lindo e muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. É você usar hairspray, fixador de cabelo mesmo, sabe? Nas unhas. E aí você pegar uma sombrinha que faça um degradê legal com o esmalte que você tá usando. Aplicar até você construir realmente um degradê de sombra. Só que, amiga, não vai ficar em sombra, né? É claro. A gente vai passar um extra brilho depois e... O degradê mais lindo da sua vida, né, não? Ai, gente, olha como ele fica lindo, cara. Finalmente consegui meu degradê. E aquelas unhas glitterinadas, gente, do Tumblr, sabe? Aquelas unhas que são puro glitter. É tão difícil fazer isso porque os esmaltes que são em glitter... Não adianta quantas camadas você colocar de esmalte nunca vai ficar tão glitterinado como esse tipo de unha aqui. Lindo, gente, não fica. Então, eu pensando na minha cachola, né? Peguei um pincelzinho de maquiagem, aqueles pincelzinhos de esponjinha, sabe? Que quase ninguém usa mais hoje em dia. Apliquei um esmalte glitterinado ali naquela esponjinha. E, gente, como ela é uma esponja, ela absorve todo o líquido e fica só o glitter. E aí o que eu fiz? Eu, muito esperta. Peguei a esponjinha e apliquei em cima da unha, gente. Fica incrível conseguir cobrir toda a unha com glitter. E, gente, o melhor de tudo é que agora eu quero todas as minhas unhas glitterinadas. Quer fazer um coraçãozinho na sua unha? Aquelas nail artes bem românticas? Quer, quer, quer. E você só precisa de um papel alumínio. E, claro, uma tesoura. Você vai cortar direitinho com o coraçãozinho naquele papel alumínio. Bem pequenininho mesmo pra caber na sua unha. E pra você usar como molde e não ficar escapulindo do seu dedo nem nada, é só você aplicar um pouco de hairspray. De novo, o famoso hairspray, gente, ele ajuda muito. Então, coloca o molde por cima da unha e aí você vai aplicando sombra. E aí, quando você tirar o papel, vai ficar ali um coraçãozinho lindo. E basta você colocar um extra brilho por cima e pronto, gente. Perfeito, maravilhoso, super romântica, super fofo. Mega tumbler. Sabe quando você quer comprar um esmalte fosco? E, geralmente, os esmaltes foscos são bem mais caros do que os esmaltes normais. Então não gasta seu dinheiro com esmalte fosco, amiga. A única coisa que você precisa fazer é você pintar a sua unha. E antes de secar, gente, é muito importante isso. Antes de secar, você coloca em cima do vapor de uma água quente, sabe? Não tão perto pra não queimar a sua mão, de uma forma que o vapor vá chegar às suas unhas. E isso já vai deixar as suas unhas foscas. E elas não ficam foscas só naquela hora, não. Se você fizer do jeito que eu falei, antes de esperar secar você colocar no vapor, ela vai ficar fosca direto, gente. E eu achei tão legal que eu tinha que compartilhar aqui com vocês. E a última dica, meus amores. Não uma dica em si das unhas, mas sim dos esmaltes. Que é pra você visualizar melhor os seus esmaltes, sabe? Geralmente a gente coloca os esmaltes assim de pé, né? E a gente acaba não vendo direito qual é a cor do esmalte. A gente tem que pegar e ver, enfim. E eu decidi fazer ao contrário. Em vez de colocar ele em pézinho normal, eu decidi virar ele ao contrário. E, gente, é muito mais fácil pra você ver a cor do esmalte. Você, quando você vai abrir, consegue mexer ele com mais facilidade. Enfim, gente, é maravilhoso essa dica. Porque você consegue visualizar melhor. E consegue escolher o seu esmalte do dia ou da semana com mais facilidade. E foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe com muito carinho aqui pra vocês. Não esquece de compartilhar esse vídeo com suas amigas. A gente já tá aí. 410 mil inscritos, gente. Daqui a pouco tá aqui, eu despeio milhão, gente. Despeio milhão. Como assim? Se inscreve no canal se você ainda não me conhecia. Prazer, meu nome é Juliana Mota. Aqui no canal se encontram esses vários tipos de vídeo. Então se inscreve aqui que você não vai perder mais nenhum vídeo, tá bom? Clica no gostei também, nesse joinha aqui embaixo. Que me ajuda muito na divulgação. E parceiro que é parceiro, dá like no vídeo, né? Você sabe daqui do histórico. E segue também nas redes sociais. É tudo agora, sou linda. Não tem dificuldade de me achar. E eu encontro vocês por lá, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!